Tá bonita essa coleção outono e inverno da Menemotion, né? Homem elegante tem que correr pra cá, porque tem a linha casual, tem a linha social e sempre tem promoção boa. Vamos começar falando dos costumes. Cássia, me conta a promoção aqui. Esses costumes, a partir de dois mil reais, você ganha quinhentos reais em cashback. E olha que bonito, que corte, vem experimentar. Não acabou não, vamos falar das calças de sarja? A quanto? Cento e noventa e nove, noventa, várias cores na calça de sarja. E pra combinar, um suéter. Ó, são vários modelos e cores. A quanto? Cento e noventa e nove, noventa, qualquer um desses. Bonito também, hein? Vamos falar do blazer. Esse blazer, maravilhoso de cotelês, duzentos e noventa e nove e noventa. Olha o acabamento, gente. E tem muito mais, eu quero que você venha pessoalmente aqui conferir e dar uma renovada aí no seu armário. A gente tá gravando aqui na loja do Top Center 3, aqui na Paulista, e tem também? E temos também no Shopping Boa Vista, em Santa Mária. Meni Mocha, não dá pra perder, hein? Vem pra cá.